Fala pessoa do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Factory Town no canal. Depois de um bom tempo, né? Eu acho que já fazia pelo menos um ano que não tinha mais Factory Town no canal. O jogo passou por diversas atualizações desde a última vez que eu joguei ele aqui no canal. Eu estava dando uma olhada nas atualizações recentes e meio que me pegou desprevenido porque eu estava também mexendo com as atualizações do Astronir, né? Mas eu vou ter que dar um jeito aí de colocar esses dois aí junto no canal, as duas séries ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui no padrão. Caixa de Arena, não vou personalizar nada, vou jogar aqui do jeito que o jogo oferecer. Beleza, vamos lá, padrão. O jogo é bem simples no tocante, a construção das coisas, mas ele é bem interessante como você pode ir fazendo as coisas. Várias mudanças foram feitas. A última vez que eu joguei, para vocês terem ideia, o armazém nem dava para fazer upgrade no armazém. Só cabia 200 itens dentro do armazém. Era bem complicadinho. Bom, vamos lá. Eu comecei em um lugar aqui não muito bom, né? Eu estou um pouco distante das árvores aqui. Eu vou pegar dois para pegar pedra e trazer para cá e dois para pegar madeira. Ok, peraí que eu vou pegar madeira e trazer para cá. Vou pegar madeira. Aí. Bom, vamos lá. Qual é a coisa mais importante, e eu acredito que ainda não mudou, tá? No Factory Town. Deixa eu ver como é que está meu mapa aqui em volta. Tem tomate. Lasca de Mana mudou. Agora pegou uma cor mais legalzinha, né? A Lasca de Mana. Tem carvão aqui. Tem mais pedra. O que mais que tem aqui? Algodão. Ervas. Beleza. Peras. Bagas. Cereais. O que é esse? É ouro? Minério de ouro. Carvão. Peixe. É, o básico aqui eu tenho, né? A Lasca aqui de pedra de fogo. O basicão aqui para iniciar eu tenho. Tem bastante ferro aqui, né? Depósito de ferro. Cadê o de carvão? Aqui. Carvão tem aqui. E perto da base tem pedra. Tem peixe ali também. Tem um pouquinho de erva aqui. Mas eu tenho o suficiente para começar aqui, que são cereais. E também tem erva aqui. Ok. Eu deixei eles pegando ali um pouco de material. Porque qual é a primeira coisa mais importante no Factory Town? A princípio. É fazer upgrades na sua base, né? Quando você faz upgrades na sua base, você aumenta a quantidade de recursos que você consegue colocar dentro dela. E libera mais construções, né? E no Factory Town você não tem as construções mais para frente. É prejuízo total, né? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é fazer madeira, né? Tábuas de madeira. Pedra eu já estou acumulando. E fazer mais casas para ter mais trabalhadores. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Para eu pegar madeira. Ok. Já libera a calha e as estruturas. Fazer aqui algumas casas. Cada casa custa 15 de troncos. Onde eu ponho essas casas aqui para começar? Acho que dá para pôr aqui, ó. Aqui eu vou ocupar um pedacinho da rua ali. Duas. Só dá para duas por enquanto. Deixa eu colocar mais gente aqui para trabalhar. Cada trabalhador custa 5 de ouro e... E ocupa uma casinha ali, né? Então eu posso fazer 4 villagers com o dinheiro que eu começo. E com esses villagers eu pego dois aqui. Um vai pegar as coisas e trazer para cá madeira. O outro... Eu tenho que deletar um. Esse aqui eu tenho que deletar porque alguém tem que trabalhar aqui. Faz um tempinho que eu não jogo, mas vamos lá. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é placas de madeira. Aí beleza. Um está entregando as placas. O outro vai pegar as placas e vai levar... E vai trazer para cá. E esse aqui vai começar a ganhar dinheiro para mim. Assim. Eu posso fazer o mercado já? Edifícios? Não. Para fazer o mercado eu preciso da base nível 2. Beleza. Para fazer a base nível 2 eu preciso de 20 moedas e 5 madeiras. Madeira eu já estou pegando já. Pedra eu já tenho. E eu só preciso fazer dinheiro agora com as entregas aqui do pessoal. Então vamos fazer mais casas. Estão indo pegar, né? Tem quantos aqui pegando madeira e trazendo para cá. Tem um pé de maçã aqui. Acho que tem muita gente na pedra. Muita gente na pedra. Pega a madeira e traz para cá. Ainda não posso fazer o armazém, eu acho. Ó, estou com 9 moedas já. Uma pedra está perto, acho que eu vou deixar 1 na pedra. Deixar 1 na pedra. E aí vai ajudar aqui a entregar as coisas. Pronto. Eu tenho 10 de ouro. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem o casa, poço e serralheria. O poço não precisa, porque eu estou do lado da água. Serralheria eu já tenho uma. E a casa está ok. Eu já posso fazer calhas, né? A calha gasta tábua de madeira. E o caminho gasta madeira. Agora você precisa do caminho para poder fazer as entregas, né? Do mercado, da loja. O começo do jogo sempre é bem lentinho, né? Porque precisa angariar recursos, principalmente para fazer esses upgrades aqui inicial. Tábua eu já tenho 3, beleza. Como é que está a minha velocidade aqui de fabricação? Preciso de mais gente pegando tábua. Um só está pouco. Vou pegar a tábua e traz para cá. Aí já posso fazer mais casas. Vamos lá, fazer mais gente. Aí eu vou acabar gastando dinheiro, né? Deixa eles pegarem a madeira e trazerem para cá, que eu já vou fazer o upgrade aqui. Para eu poder centralizar os recursos que vão entrar nas casas. Por enquanto eu fico meio de mãos atadas, né? Eu não tenho muito o que fazer no tocante aqui a entrega de material. Como é que está aqui a situação? E o jogo só começa mesmo de verdade depois que você libera a parte, pelo menos, dos blocos de automação, né? Vou melhorar aqui. Agora eu liberei o número de casas máximo, passou para 4. Agora eu tenho o moinho de cereais. Tenho o mercado de alimentos. E tenho a oficina. Beleza, vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo mercadão de alimentos. Por enquanto, como eu não vou fazer rua, eu vou só... Falta 10 de madeira. Quando é que eu libero o armazém? Deixa eu ver aqui. Armazém, armazém. Não tem mais? Celeiro. Preciso da carpintaria. Preciso fazer a pesquisa da carpintaria, é isso, né? Para fazer a pesquisa da carpintaria, eu preciso da escola. Para fazer a escola, eu preciso da base nível 3. E para fazer a pesquisa, eu preciso de papel. Eu acho que eu não construí isso aqui em cima da água, né? Vacilei. Vamos tirar daqui. E construir aqui em cima da água, para eu não precisar... Na hora de fazer papel. Placa de madeira. Papel, eu preciso da base nível 3. Ok, mas já está ali no esquema já. E você entrega aqui. Não mandei parar. Ficou gente parada aqui? Não, por enquanto não. Já dá para fazer mais casas. Colocar mais uma aqui. E mais uma aqui mesmo. Ah, eu acabo gastando madeira aqui, né? Agora já foi. Eu posso desconstruir e fazer de novo? Mercado. Preciso de 10 tábuas. Eu vou tirar essa casa daqui, que eu estou gastando a tábua à toa aqui nesse momento. 9 tábuas. Vou fazer o mercado, eu preciso de mais uma. Tá faltando gente aqui. Posso pôr mais gente para trabalhar, né? 6, 2. Pega a tábua e traz para cá. Na verdade, um só. O outro... O que o outro faz? Pedra eu estou pegando bastante. Traz cereal para cá. Vai entrar mais uma tábua. E aqui eu já posso fazer o primeiro mercado. Eu vou colocar aqui. Que aí eu consigo fazer as casas em volta. Depois eu troco de lugar. Eu posso desconstruir e construir em qualquer lugar. Aqui. Aqui. E falta madeira. Tá. Esses 3 aqui. Eu não preciso mais de 3 aqui. Agora só 2 conseguem fazer essas entregas. Se eu parasse de clicar no lugar errado. Pronto. Só 2 conseguem fazer essas entregas no mercado. E o mercado entrega nas casas. Eu preciso de mais madeira. Caramba, eu saí longe de madeira, né? Das árvores. Eu preciso focar logo aqui em subir de nível. Fazer logo a oficina para fazer as rodas. Vamos lá. Vamos fazer a oficina. Construir edifícios. Eficina. Aí, tá vendo? Preciso de madeira. Preciso de tábuas o tempo inteiro. Vamos aumentar essa eficiência aqui. Para produzir as tábuas mais rápido. Eu tenho gente suficiente para fazer isso. 200%. Agora de velocidade. Preciso de mais gente, né? Posso fazer mais casas? Logo mais? Ó, tem gente parada aqui, ó. Traz as tábuas para cá. Até liberar o celeiro é complicadinho, né? Depois que libera o celeiro, aí eu ganho o mapa inteiro. Porque aí o meu armazém fica único, né? O meu estoque fica único. Mais uma casa aqui. Ok, podia ser melhor isso aqui. Mais uma casa aqui. Ainda posso fazer mais duas casas, mas eu não tenho material suficiente. Vou pôr mais gente para trabalhar aqui. 16, eu tenho já 16 pessoas. Vou pegar a madeira e trazer para a base. Vai acabar rápido a minha madeira. Tem peixe aqui, tem mais madeira aqui. Preciso liberar o armazém. Vamos lá. Preciso de... Liberar a pesquisa do papel, que é nível 3 a base. Preciso de 10 madeiras para fazer a oficina, que eu já posso fazer agora, eu acho. Vamos pôr a oficina... Aqui. Ok. E agora, um deles eu pego para entregar madeira daqui para cá. Eu preciso de mais gente, eu preciso de mais casa. Então, mais uma casa. Aí eu não tenho espaço para colocar assim, porque não alcança, né? Se for assim, eu acho que funciona, né? Está pegando todas... Não, tirou o espaço dessa casa aqui, está vendo? Agora tem isso, está vendo? Essa casa aqui, ela ocupou o espaço que essa casa aqui estaria pegando. Então, eu tenho que tirar ela daqui. E tenho que construir ela um bloco para cá. Assim, ó. Que aí não vai atrapalhar a outra casa, está vendo? Agora todas estão pegando. Vamos lá, a oficina. Vamos pôr gente aqui para trabalhar. O que é que eles vão construir? Vai fazer primeiro a roda. Duas madeiras, duas placas de madeira para fazer uma roda. E eu preciso de alguém para tirar essa roda daqui e levar para lá. Que vai ser... Quem vai ser? Vai ser você. Pega a roda e leva para a base. Poderia até fazer um caminhozinho, mas eu vou gastar a madeira. E eu estou meio complicadinho de madeira aqui nesse início aqui. Tem muita pedra, né? Pedra eu consigo armazenar bastante. O ouro suficiente para fazer o upgrade eu já tenho. E a pedra também. Só precisa de cinco rodinhas. Eles já estão fabricando. Então está de boa. Esse começo do factor e tal é sempre complicado, né? Tudo falta. O ideal é você fazer uma mini produção inicial e tomar um café e voltar depois. Aí você vai ter madeira acumulada, placas acumuladas, pedra. Mas aqui a gente não tem esse... A gente não tem essa prerrogativa aqui nesse início aqui, nossa. Se eu for construir mais casas, no caso eu posso fazer mais uma, eu colocaria aqui, eu acho. Depois eu posso trocar tudo isso de lugar e tal. Os recursos eu recupero a todo momento. Quando eu desconto, está acabando meu dinheiro aqui já. Vou ter que pegar lá atrás. Quatro rodas. Vai chegar a quinta agora. Pronto. Aí, mano, agora eu tenho a escola, loja comum e o papel. Então vamos começar a fabricar aqui papel. Pode fabricar papel também. Eu preciso da escola. Ixi, Maria, estou enferrujada. Preciso de 20 placas para fazer a escola. Estão pegando já. Preciso de mais gente para pegar madeira e entregar aqui. Entrega aqui madeira. Mas, gente, entregando madeira aqui, mais rápido eu vou trabalhar. Agora eu posso fazer mais quatro casas. Se continuar assim, já já eu não vou ter mais madeira aqui, viu? Fazer mais uma casinha. Deixa eu colocar aqui. Eu vou atrapalhar o caminho deles. Colocar aqui. Eu vou botar mais dois pião aqui para... Para ir buscar madeira que está devagar. Beleza. O celeiro eu preciso da pesquisa... Cadê? Carpintaria. Carpintaria. Da escola eu preciso de 20 tábuas. Esse iniciozinho... Complicado. 19... 20... Quem vem para cá... Ninguém por enquanto. Eu tenho que pegar um deles. Pode ser você para trazer o papel para cá. Vou fazer mais uma casa. Putz, faltou um tronco. Aí, beleza. Dá para fazer mais uma casa agora. E com isso eu ponho alguém para pesquisa. Selecionar a receita. Carpintaria. Depois da carpintaria, agricultura. Espera aí. Deixa eu deixar um de... Eita, aumentou o preço disso aqui, né? Não era caro assim, não. 50 agricultura. Vamos terminar primeiro a carpintaria. Eu preciso de papel. Um de papel. Quem é que está responsável por essa entrega aqui? Faltou alguém aqui. Tem alguém parado? Onde eu vejo tem alguém parado? Era aqui, né? Realmente não tem ninguém parado mesmo, não. Posso fazer mais duas casas. O problema é a posição que estão as casas aqui. Eu não consigo colocar para fazer a entrega. Vou ter que colocar em qualquer lugar mesmo. Vou colocar aqui e depois eu tiro. Só para eu poder colocar mais gente. E você vai fazer a entrega do papel aqui. Vou aumentar essa velocidade de pesquisa. Beleza. Começou a pesquisa da carpintaria. Depois que o papel vai entrando aqui, é rapidinho. Três. Ok. Com o papel eu vou ter carpintaria. Agora eu preciso começar a pensar em como eu vou sair daqui, né? Eu preciso expandir essa base aqui agora. Movimentar terreno agora no jogo tornou-se caro, né? Agora eu preciso de moeda vermelha. Eu não tenho nenhuma. Então para movimentar terreno agora não é mais tão fácil assim como era antes. Aos poucos o jogo vai ganhando dificuldade que ele não tinha, né? Várias coisas. Antigamente não era necessário as ruas, né? As ruas não serviam para muita coisa. Deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que esperar a pesquisa da carpintaria aqui mesmo. Para eu poder fazer o armazém. Ainda bem que está rápido aqui. Está tranquilo. Tem alguém que está esperando alguma coisa aqui. O que é que você está esperando? Tábua. É tábua. Ó, falta um de pesquisa. Nice. Liberou o celeiro. Agora com o celeiro até que enfim, né? Agora eu fico mais tranquilo aí para poder... O florestador eu acho que não é bom agora. A logística básica eu posso liberar já a parte da... É... Das esteiras. Mas eu acho que no momento eu acho que não faz muito sentido. Eu preciso focar mais um pouco agora na minha parte de... Construção? Acho que seria... É, logística básica. Eu não tenho certeza se... Construção libera a parte das pedras, né? Das pedras melhoradas. Pegar a construção. 40. Tá, depois da construção faz... Eu acho que ele faz na sequência, se eu não me engano. Logística básica. Logística básica. É, a logística básica... Cada ponto gasta duas folhas. É isso mesmo. Ela tá bem cara. Depois... Florestador. Ou agricultura primeiro. Agricultura, florestador... Ah não, ele tá pulando. Deixa pra lá. Deixa eu tirar aqui. Não vai me atrasar muito. Deixa eu terminar a construção. Ok, beleza. Acho que nós temos um início aqui, né? Finalizar esse episódio por aqui. Se você curte aí Factory e tal, né? Vou continuar essa sériezinha aqui bem tranquilo. Tá? Vai intercalar com... Com Astronir. É... E com Embark, né? Então nós temos aí atualmente... Pelo menos quatro jogos diferentes. Fora o Rio World, né? Que eu quero finalizar essas séries do Rio World aí. As duas que estão abertas. Pra gente poder ou começar outra, né? Ou dar um tempinho aí no Rio World, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.